Música Penitele retangona Mateissim, Nebemut, Ihatacilara, Iha, Aria, Branca, Cristo Rei Polícia Nacional Timor-Leste, Lihúcia, Unidade Polícia Marítima, Hamuto com a Autoridade de Proteção Civil, Bombeiros, Cruz Vermelha, Nó, Comida de Cristo Rei, Bucatur Mateissim, Alito de Gama, Nebemut, Iha, Domingo de Der, Nó, Equipa, Vinheta, Amvali, Mateissim, Iha, Segunda, Neh Iha, Momento de Baquedas, Unidade Polícia Marítima, Oqueles, Na Equipa, Baquedas, Iha, Fatem Acontecementos, Iha, Ária, Branca, Nenia Onde ele observa o acontecimento, eu mesmo ele recebe a informação sobre o acontecimento, e ele consegue recebe a unidade de cidadãos que não tem muita vítima, não tem momento de recebe a incidência, tenta dar qual a informação. E, no entanto, o momento ele vai, ele vai bucar, localizar, não tem pontos, não tem momento de recebe a incidência. Então, já direção, seis horas, encontrai na Roma, não tem queower e receberasses�. Isso, nós temos que, naquiоз, um líder de Polícia Marítima não é uma composição de equipe de busca salvamento e aí, mesmo, seja,任 o tipo de equipe de per자료a organize. Então, nós temos que, nesse movimento, cair, não tem acontecimentos de alta lida à busca. Então, nós vemos que alsoria alto est倍 conversa, então, o vítima, nós vemos a Hereme wipingat, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL